A pena de morte foi restabelecida nos Estados Unidos há oito anos. Desde então, 29 homens já foram executados. Do lado de fora da prisão central da cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, onde Velma Barfield passou os últimos seis anos, centenas de pessoas manifestavam sua opinião contra ou a favor da pena de morte. Um grupo cantava a música preferida de Velma. Outros portavam cartazes. Não em meu nome, dizia um. Por que matar uma avó? Nós amamos avós, dizia outro. Muitas velas foram acesas. Muita gente chorou. Apenas 16 pessoas puderam assistir à execução. O diretor da prisão contou o que aconteceu. Primeiro, Velma foi adormecida. Depois, o líquido letal foi injetado. Velma parou de respirar. Às duas e quinze da madrugada, ela foi declarada morta. O corpo foi transferido rapidamente para um dos hospitais. Os olhos, fígado e rins de Velma serão transplantados em outros pacientes. Um dos filhos de Velma disse chorando. Nós já estamos com saudade dela. Velma morreu por ter envenenado a mãe, o noivo e três outros velhos de quem tomava conta.